Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Espírito 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 Vem com teu fogo em mim Acende a chama, sou tua casa Vem com teu fogo em mim Sou teu altar, podes me queimar Vem com teu fogo em mim Acende a chama, sou tua casa Vem com teu fogo em mim Sou teu altar, podes me queimar Vem com teu fogo em mim Acende a chama, sou tua casa Vem com teu fogo em mim Sou teu altar, podes me queimar Espírito, Espírito, Espírito de Deus Que desce como fogo em mim Vem com teu fogo em mim Vem com teu fogo em mim E enche-me de novo Eu navegarei Eu navegarei Eu navegarei Eu navegarei Eu navegarei Eu navegarei Obrigado.